Seja bem-vindo, calouro. Meu nome é Wellington, eu sou pró-reitor de assuntos comunitários e estudantis. Num ano normal, a gente estaria no auditório, batendo papo, trocando uma ideia tete-a-tete. Mas, como estamos nesse ano totalmente atípico, eu vou tentar bater um papo com vocês aqui pelo vídeo mesmo, tentar passar algumas dicas, algumas sugestões de coisas que eu considero importantes que você se antene. Um pequeno guia de sobrevivência, pelo menos pelos próximos meses. Como eu disse, estamos num ano muito atípico. A gente vai ter que trabalhar com aulas mediadas por tecnologia, usando computador, usando a internet. Então, a gente está preparando para vocês, vocês receberam e receberão por e-mail, alguns convites para participar de algumas oficinas, algumas videoaulas, para entenderem as ferramentas e irem se habilitando para poder participar das aulas, pelo menos até o final desse ano. Vamos torcer para 21, a coisa está melhor. Mas vocês vão ter que receber esse convite para entender um pouco melhor como é que vai funcionar, quais são as disciplinas, como é que você vai fazer as disciplinas. Você vai ter também um tempinho para conversar com o seu coordenador de curso. Vocês também não vão poder se conhecer como a gente está acostumado, entrar na sala de aula, bater um papo, conhecer o veterano pelo corredor, trocar aquelas dicas de que disciplina é mais complicada, o que o professor fulano gosta, como é que eu faço para passar naquela disciplina. Então, o Diretorado Central dos Estudantes está tentando ajudar a organizar o Facebook, a organizar no Instagram, grupos para que vocês se conheçam, troquem ideias, interajam, já comecem a construir essa sensação de fazer parte da universidade, de conhecer as pessoas. Então, procurem esses grupos, tentem interagir neles, se conhecerem e fazer parte, ter a dica do veterano e conhecer o seu colega. Frequentemente, vocês vão ter que precisar de ajuda de alguém. Não é só porque a aula é à distância que aqueles perrengues que normalmente a gente passa no presencial vão ser diferentes. Então, fiquem atentos com isso, tentem interagir um pouco. Conheçam as páginas da Unifal, principalmente a página da Pró-Reitoria de Graduação, onde vocês vão conhecer as regras do curso. Entra lá na página do seu curso, conheça o projeto do seu curso, conheça aquilo que você vai ter que fazer. Você vai ter a chance de ouvir um pouco o seu coordenador, mas lembra que agora no ensino superior, você vai ter muita autonomia para tomar as decisões. E autonomia, você precisa conhecer a regra para tomar a decisão correta. Conheça a regra do jogo, entra lá, conheça o curso, conheça as regras para você se graduar, o regimento geral dos cursos, coloque o regimento debaixo do braço, joga para o regulamento lá. Faça as escolhas da melhor maneira possível. Outra coisa, conheça a página da praça. É a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis. A gente está aqui para tentar fazer com que você não abandone o curso pelas razões erradas. Seja porque bateu uma bad vibe, seja porque você está com um problema financeiro, a gente vai tentar ajudar de alguma forma. Lá na praça, a gente tem o Departamento de Promoção à Saúde. Conhece, você vai conhecer as nossas ações se você entrar no Instagram e procurar três endereços no Instagram. Por ali você vai encontrar grupos de bate-papo para a gente tentar manter a nossa saúde mental, grupos com dicas sobre ensino, sobre formas de aprendizado aqui nesse momento meio maluco que a gente está vivendo, dicas de alimentação, gente tocando violão, marcando um sarauzinho à distância para trocar uma ideia sobre música. Então, tenta conhecer as nossas redes, adiciona aí na sua rede e vai interagindo com o pessoal que eles estão sempre preparando alguma coisa. Toda semana tem alguma coisa. A gente tem lá o Departamento dos Direitos Humanos. Você vai logo, logo conhecer o pessoal do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB. Entra no Facebook, conhece lá. Você vai conhecer a galera que toma um chá preto, que se reúne para conversar, para bater um papo. Nesse momento, está sendo tudo online mesmo. Tem o Núcleo de Apoio à Mulher. Se você possui alguma deficiência, entre em contato lá com esse departamento porque a Débora, o Henrique, o Cássio vão tentar te ajudar, seja com material, conversando com os professores, entendendo qual é a necessidade, a metodologia mais adequada para o seu caso. A gente vai tentar dar um jeito de você avançar nesse curso que você escolheu. A gente também tem um departamento para o apoio psicológico e pedagógico. Entra lá na página, você vai ter o link. Clica lá. Você vai poder preencher um formulário e falar direto com a pedagoga ou direto com a psicóloga. Para que vocês troquem uma ideia e elas tentem ajudar você a resolver o seu problema ali, ver para que lado você corre, de que jeito você vai conseguir se acertar melhor com o curso, com essa nova vida. Ou simplesmente passar uma bad vibe que você pode estar. Além disso, a gente tem a nossa assistência prioritária, que são as bolsas que a gente oferece para que o aluno não evada por falta de grana. A gente tem o auxílio alimentação. Então, o aluno assistido vai poder usufruir do RU sem pagar nada. A gente tem uma pequena bolsa que a gente acredita na conta do estudante todo mês para ajudar a pagar o aluguel. A gente tem trabalhado muito na inclusão digital, com computadores, com pacote de dados. Mais à frente, vocês vão ter que fazer viagens de campo, vão participar de atividades práticas. Então, a gente também ajuda com a viagem de campo. Também tem material que você pode pegar lá na praça. Mas, para isso, você tem que entrar com uma solicitação de auxílio. Você vai ter lá o edital 2019. O edital é 2019 porque ele é fluxo contínuo. Você pode entrar a qualquer momento. Não precisa ser agora, pode ser mais para frente, caso você venha a precisar em algum momento. O edital está sempre aberto. Você vai lá, coloca lá a sua documentação, manda para uma análise. Normalmente, não é muito rápido. Então, uma dica que eu vou dar, a gente deixou na página, uma página informações, lá na nossa página da praça. Vai estar lá, assistência prioritária, informações. Lá você vai ter todos os documentos que você vai precisar, de maneira detalhada, que página do documento, onde você consegue. A maioria hoje a gente consegue pela internet. Você entra no Detran, você entra no INSS e baixa tudo. Por que eu estou dando essa dica? É muito comum e a gente perde muito tempo devolvendo solicitações que está faltando um documento, que está com o documento com a página errada. Então, se você já monta redondinha a sua solicitação, a gente vai muito mais rapidamente responder e liberar os benefícios para você. Então, vá lá nas dúvidas frequentes, vá lá, preenche. Vai lá e olha com calma os documentos que você vai precisar. Vai separando tudo e depois, é tudo colocar os PDFs nas caixinhas que ela vai te pedir. Assim que você apertar um botão, vai abrir uma caixinha e você não consegue mandar, enquanto você não mandar tudo. Então, é só você ficar atento de pegar o documento correto. Ok? No mais, não estamos no presencial, mas temos os canais de atendimento. A gente tem um WhatsApp, que é o 3537019242. Você pode entrar em contato com esse WhatsApp para tirar uma dúvida. A gente tem alguns canais de e-mail também, de acordo com o assunto que você precisar. Então, entra na nossa página, digita, procura lá o que você está querendo, com quem você quer conversar. Manda um e-mail que a gente vai respondendo e trocando essa ideia da maneira que for possível. É uma pena que não nos conheçamos agora, mas eu acredito que dentro de um ano, tudo vai correr bem e a gente vai poder se conhecer melhor, trocar uma ideia, se esbarrar no corredor. E vocês vão poder ir até a praça para poder conversar conosco quando possível. Sejam muito bem-vindos e vamos superar esse momento conforme a gente for conseguindo. Dias melhores virão. Tchau, tchau. 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 Obrigado.